Senhora Araguaçu Caruana. Eu sou Araguaçu. Meu nome já é o nome que vem do Marajó, é Brisa do Mar em Água Grande. E aí, geólogo, eu queria ir diretamente para ti. Tu sabes por que a Terra é redonda, por que ela se apresenta com esse formato redondo. O que te ensinaram na universidade. Tu sabes por quê? Eu estou te perguntando. Por que tu vê o formato da Terra redonda? E a segunda pergunta é, por que dos nove planetas que estão no nosso sistema, só a Terra tem um reino vegetal? Se você souber responder essas duas perguntas, e se você conseguir pensar nisso, vocês vão pensar em tudo que a gente está fazendo com esse planeta. E não é só a Petrobras, é todas as empresas neste planeta. Nós estamos adiando o fim do nosso planeta e o fim da espécie humana. Nós temos que pensar por que os dinossauros foram extintos desse planeta. Nós temos que pensar por que algumas espécies, as preguiças gigantes, não deram conta de viver neste planeta. Nós temos que pensar por que as bactérias e os vírus, se nós somos oito bilhões de seres humanos, as bactérias e os vírus, elas são três vezes, quatro vezes maior que nós. Porque uma árvore em pé, ela serve para nós, para sustentar essa casa, esse planeta. E uma árvore morta, ela serve para criar vírus e bactérias. É por isso que há pouco tempo atrás, há dois anos atrás, e parece que todo mundo já esqueceu isso, que um simples vírus detonou muita gente. Foi mais do que uma guerra. E ele continua. E vai detonar. E aí eu te respondo, Geólogo, quando tu me diz assim, o Suriname, eu sou de Afuá. Nasci, cresci e ainda venho de uma descendência caruana. Minha avó é indígena. E o conhecimento que eu estou te dando agora, por que a terra é redonda, é desse povo que viveu no Marajó, Cadê o Sebrae, que tem 50 anos? O Caruana, os Caruana, o povo Aruanã, ele vem antes de 1.500 no Marajó. Marajó significa barreira do mar. Tu sabes que o Iapoque já está mais em cima do oceano. A Guiana Francesa, o Suriname, mais em cima ainda. E nós estamos aqui, olha, abaixo do nível do mar. Vocês estão mexendo no local e tu sabes que em nenhum canto do mundo tem um rio como o Amazonas, que nasce lá em cima no Peru, lá naquelas cordilheiras, e vem desembocar aqui. E em nenhum canto da face da terra tem isso. Então, geógrafo, antes de vocês tomarem qualquer decisão, não é simplesmente um estudo do que vai impactar ou não. Essa parte da terra onde nós estamos, mano, ela define o planeta inteiro. Então, antes de mexer, nós temos dois encontros. Prova disso que o mistério é tão grande, eu vou chamar de mistério, porque foi assim que me ensinaram, da natureza. Os encantos e mistérios da natureza, nenhum de nós conhece. Nenhuma universidade conhece. Porque de 40 em 40 anos, a natureza muda. E de 4 mil anos, mano, ela muda mais ainda. Não é lenda que um continente foi no fundo. E, aliás, se nós estamos em cima, é porque tem um continente que foi no fundo, embaixo, e surgiu esse oceano atlântico que está aí nessa costa. Nós temos cinco oceanos e 113 mares, não é? Vocês devem conhecer isso da Petrobras. Cada mar desse, ele tem uma influência. Nessa costa aí, onde vocês dizem, do Amapá, eu aprendi com meus ancestrais, nós temos 13 mares, tá, mano? Cada um tem uma influência. Então, o mar que está lá no Suriname, como você diz na Goiânia Francesa, quando ele... Aqui, do encontro da água doce, aonde tem esses dois encontros da água, tá? A pororoca, que nós chamamos, é um grande mistério. E é um grande encanto da natureza. Então, eu não estou aqui, e eu venho aqui em nome dos meus ancestrais, e em nome, tá, de população que foram exterminados de dizer, Marajó significa barreira do mar. Para o mar não avançar sobre o restante, nós temos uma barreira. Tá? E vocês sabem, quando se tira petróleo, oxigênio entra e o planeta fica mais leve. E vocês sabem que hoje o nosso tempo está passando tão rápido, porque nós estamos mais leve. Cuidado para a gente não bater com o meteorito e ir embora como os dinossauros foram. Tá? Porque as árvores sustentam o céu sobre a gente. Então, são conhecimentos, mano, que a gente traz de 3 mil anos atrás, e que é passado de geração em geração. Então, cuidado para a gente não adiar o fim da espécie humana. Tomara que fique alguma coisa para começar, sabe? Assim como o Atlanta foi para o fundo, tomara que fique alguma coisa para começar. Obrigado. Eu também discordo. Discordo, os parlamentares vieram aqui, falaram um quilo, e não houve uma grama do que o povo tem que falar. Tá? Todo projeto é para quê? O capitalismo é pai e mãe da desigualdade social. Essa conversa de gerar emprego e de lucro, nós tivemos Tucuruí, nós tivemos Belo Monte, nós tivemos Laranjal do Jari, aqui em Barca Arena, temos ali para o Pebre, cadê a riqueza? Foi distribuída? Cadê a riqueza? O Estado é pobre por quê? Porque a riqueza é concentrada na mão de poucos e sai para fora. Então, esse discurso de que nós vamos enriquecer, de que, sabe, nós vamos dormir pobre e acordar rico, está aí todos os grandes projetos na Amazônia, que nos fizeram mais pobres. Aplausos. Aplausos.